Música Fala meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante Salve, salve Brasil! Platéia virtual! Eu vou chamar uma pessoa aqui na platéia pra bater um papo Oi Diana, tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigado por sair da nossa platéia e vir aqui conversar comigo um segundo Eu que agradeço, eu tô honrada que você me chamou Eu conheço você já tem um tempo e eu sei que você é uma pessoa que conhece pessoas Informação É, informação vale ouro, vale mais do que ouro Não é poder Tu já ouviu falar dessa cultura de cancelamento que virou moda na internet, né? Já, já Você já cancelou alguém? Ou ficou olhando o circo pegar fogo? As duas coisas, já cancelei e já fiquei vendo o circo pegar fogo Inclusive a mesma pessoa Eita, mas é uma pessoa famosa? Eu cancelei, né? Ou amigo teu? Já aconteceu, não, amigo meu eu nunca cancelei Mas já fui cancelada, recentemente E eu nem sou famosa Agora você é, Diana Todos vão te seguir Vão te olhar na rua e vão falar Nossa, é a Diana que apareceu no Coxinha XP Meu Deus, é verdade Eu apareci em dois canais de amigos meus Teve um monte de gente me mandando solicitação no Instagram Eu fiquei What? Como é que você vê esse lance de cancelar na internet? A pessoa cria alguma coisa Faz uma besteira E todo mundo cancela ela? Eu acho que depende da pessoa E do porquê que ela está sendo cancelada Porque uma coisa é você cancelar alguém Porque você não concorda com aquilo que a pessoa está falando Não é questão de opinião Uma coisa que não está fazendo mal a ninguém É questão de opinião Outra coisa é alguém ser cancelado Porque agride a sociedade Ou agrediu alguém de alguma forma, né? Casos assim mais sérios Com racismo, agressão Preconceitos de uma forma geral Acho que varia muito Do que a pessoa está sendo cancelada Mas você sabe que o cancelamento Caminha junto com uma outra parada, né? Que é o exposed Ao invés de parar no cancelamento Tipo, ah, eu não gosto dessa pessoa Eu não gosto do que ela fala E eu bloqueio ela da minha vida Existem pessoas que levantam podres do passado Da pessoa que foi cancelada O que você acha disso? Depende do motivo pelo qual a pessoa está sendo cancelada Às vezes as pessoas desenterram coisas do passado da outra pessoa Às vezes são coisas idiotas Que não tem nada a ver E tipo, é a vida pessoal da pessoa E não tem nada a ver com nada Mas às vezes você fica sabendo Que a pessoa às vezes nunca mudou Ela sempre foi daquele jeito Eu não acho isso certo, tá? Em contrapartida, eu acho que se você tem uma rede social E você se expõe E você posta alguma coisa lá Você está à mercê desse tipo de coisa, né? É, você é responsável por aquilo que você posta Por aquilo que você posta, exatamente E existe uma visão que na internet Você pode ser alguma coisa diferente do que você é na sua vida, né? E isso é bizarro Eu acho que Brasil especificamente Mas tem também lugares no mundo As pessoas ainda não entenderam que a internet não é mais terra de ninguém Antigamente era Não tinham leis, sabe? Pra internet A pessoa fazia o que queria Falava o que queria Hoje em dia não Hoje em dia ela tem sim As pessoas são monitoradas o tempo todo E existe leis E não é tudo que você escreve Que você não vai ser punido por isso Você vai acabar sendo punido É verdade O julgamento social também vem Pesa A Cris vai conversar com uma pessoa agora Que entrevista celebridades Acompanha diversas histórias de cancelamento Diversas histórias de exposes É muito diferente você trabalhar nesse ambiente, né? Existem histórias que a gente não conhece E às vezes a verdade é bizarra É diferente, né? Então a Cris vai conversar com a Foquinha Eu não sei se você acompanha o trabalho dela Mas, cara, ela vai trazer diversas histórias Pra compartilhar com a gente Vamos acompanhar toda essa conversa junto? Vamos, com certeza Bora lá, então Tô com a expectativa aqui Bora lá Vamos começar com o primeiro tema Que eu acho que a gente pode abrir Completamente o leque de discussões E ideias e julgamentos Por que não? Que as coisas que têm acontecido Por aí pela internet A gente sabe que o brasileiro É muito convencido De que é o povo mais Enérgico, assim, né? Mais empolgadão De que a nossa Comic Con É a mais animadona De que o público É sempre o mais caloroso A gente meio que coloca Esse título na gente E leva pra sempre, né? Em todas as ocasiões Seja em show Em apresentação Em tudo que a gente faz Só que, na minha opinião Isso tem um peso meio negativo Porque amar demais É perigoso Não acha? Eu acho que É no lance de, tipo Expor as emoções, né? Eu acho que a gente É muito intenso Muito passional E isso em todos os sentidos Desde um show Como você reage num show Até como você reage Num evento E até nas redes sociais Enfim, eu acho que Positivo por um lado Esse nosso calor, né? Mas por outro Também acho que às vezes Pode ir pra um nível Meio demais Meio exagerado, né? É, você fala muito De bafos, né? Das celebridades Enfim, tudo que acontece Nos bastidores Seja tirando dúvida Da galera De coisas que não chegam Assim, de uma forma correta Pro público geral Ou até realmente Trazendo ali Algumas novidades Que as próprias celebridades Às vezes querem Que saia com alguma Exclusividade E tudo mais Como que você lida Com esse público Fervoroso Que meio que agora Te cobra também Pra que você traga Eu vi que outro dia A galera tava te pedindo Pra trazer bafos De TikTok Como assim? Nossa, sim É uma loucura isso Ontem mesmo Eu tava falando Sobre isso no Twitter Sobre essa cobrança Das coisas Minha ansiedade Às vezes não aguenta Porque é muita coisa Acontecendo O meu canal É um canal Que fala sobre cultura pop Mas fala sobre música Sobre séries E os elencos E os artistas Que tão dentro Desse guarda-chuva aí Então é bastante coisa Se você for pensar É nichado Mas é bastante coisa Então ontem Eu tava até Brisando no Twitter Conversando com a galera E falando Meu, se eu tivesse seguido Por um caminho só Teria sido um pouco mais fácil Porque é isso Eu tenho três vídeos No meu canal Então tipo assim Eu tô lá Minhas pautas Às vezes Nossa, dão muito trabalho As pautas de foco em FBI Que são muito de Desvendar essas coisas E tal Eu tô lá Mó trabalhosa Numa pauta Em cima de uma pauta De um bapho Que aconteceu De repente acontece Outro bapho Aí eu vou Acontece Esse bapho Meu Deus do céu Socorro Agora eu tenho que Fazer esse outro bapho Aí eu tô lá Fazendo a pauta De um álbum Sai um álbum De surpresa Da Taylor Swift E aí todo mundo Me pedindo o álbum Da Taylor Swift Sendo que eu já tô Com o meu cronograma Fechado Então é muito louco E é muito essa coisa Da paixão dos fandoms Os fandoms Eles são tipo Precisa falar Do meu artista Sabe como é que você Tá falando desse artista Do meu não Ainda mais se o artista Tem treta com o outro Vixe Então Então é falar exatamente disso No dia do CD Da Taylor Swift Você recebeu um tweet Engraçado Porque você falou Do Kanye West E as pessoas falaram Eu não tô entendendo Por que você está do lado Do Kanye West E não da Taylor Swift Eu fiquei Mas como assim? É muito tenso Porque realmente O que aconteceu Tem a treta icônica De Kanye West E Taylor Swift E recentemente Aconteceram todas Essas questões Com o Kanye West De ele ter acertado No Twitter E etc Enfim Eu tava fazendo Uma pauta Sobre isso Sobre todo o caso Do Kanye West Então toda uma linha Do tempo Sobre a história dele E aí No meio desse tempo A Taylor Swift Lançou um álbum surpresa Eu sabia que ele ia lançar O álbum surpresa Porque ela falou disso Um dia antes Só que eu tava Na espera De sair o álbum Do Kanye West Porque eu tava De madrugada Esperando pra completar A pauta E gravar meu vídeo Em seguida Então assim Eu não tinha visto Que a Taylor Eu tinha lançado já o álbum Tipo eu não sabia Que já tinha saído E aí eu comentei aquilo Porque eu vi Que ele não soltou E tava atenta Porque eu já tinha mudado Até o dia Do meu vídeo Ao ar Por causa desse álbum Entendeu? Então eu tive que mudar Tudo e tal E aí eu fui lá Desabafei Isso aqui Eu não vi Que tinha saído O álbum da Taylor Aí já acharam Que era uma indireta De Taylor Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Sabe? Não é Mas eu achei engraçado Um comentário Vou repetir a parte Do engraçado Pra não entrar Em nenhum caminho Em pior aqui Que teve um menino Que falou assim Que você respondeu Uma galera E aí teve um menino Que falou assim Mas Foquinha Se você está falando Do Kanye West Obviamente você é contra A Taylor Swift Como lide com isso? Eu acho que acontece Uma coisa que é As pessoas confundem muito O nosso trabalho ali No YouTube Na internet Porque eu tenho Um trabalho como jornalista O meu canal Ele é completamente informativo É claro que tem A minha opinião Muitas vezes Tem a minha personalidade Tem o que eu acho Em muitos vídeos Só que Eu estou ali Para passar informação Entendeu? Então não é porque Eu estou falando De um artista Que eu estou Nossa Enaltecendo ele Às vezes eu estou ali Só para mostrar O que está acontecendo E explicar a situação Sabe? E acontece muita coisa Também das pessoas Verem ali Pegarem fora de contexto Não verem o vídeo Não entenderem quem você é O que você faz Nossa Te lincharem ali Por causa de uma coisa Que você falou Então tem isso também Que é muito perigoso Sempre quando acontece Comigo esse tipo de coisa De linchamento Aí na internet De comentário De hate Geralmente está ligado A alguma coisa Que eu falei nos meus vídeos Ou algum artista Que eu estou falando Na internet e tal Você começou como jornalista De fato Você não começou Como YouTuber Isso veio ao longo Da sua carreira Ali acontecendo Você acha que Dá uma confundida Na cabeça das pessoas? Porque tem muito YouTuber Realmente que não é jornalista Que trabalha até Com informações Mas que não tem ali Um preparo jornalístico Para as suas pautas Eu acho que não é nem Pela questão de comparar O YouTuber que não é formado Em jornalismo Ou não Acho que isso Não é muito sobre isso Mas é a questão De ser algo muito pessoal Mesmo Antes eu trabalhava Em mídia tradicional Trabalhei em redações Em mídia tradicional Estava ali atrás De uma marca Então assim Eu respondia Eu falava Porque tinha uma marca ali Que eu estava trabalhando Por trás dela Então não era eu Necessariamente Apesar de ser eu falando Agora sou eu Minha cara Meu canal Então é isso Que as pessoas confundem É algo que é muito mais próximo As pessoas sentem muito próximas De mim De você Da gente que está falando ali É realmente muito próximo Tem isso também Sabe? Às vezes as pessoas Esperam alguma coisa E muita gente Não sabe lidar Com opiniões contrárias E às vezes nem é opinião Mas às vezes as pessoas Não conseguem Lidar com isso Com essa diferença Ou que tem alguém Fazendo alguma coisa Que você é contra Que você não é a favor Você já foi cancelada? Ah Defina cancelada Porque Não, mas é aquele cancelamento De 24 horas do Twitter Que eu estou falando Ah já, já Quando eu vejo meu nome No Trending Topics Eu já fico aqui Puta O que está falando O que está acontecendo Mas é o que eu te falei É sempre relacionado A um artista Então tipo Teve uma vez que eu falei Meu Big Brother Vixe Nossa Eita Meu nome era Entre e sai do Twitter Dos Trending Topics Porque a opinião minha Do Big Brother Então Nossa, no Big Brother Foi uma guerra Mas várias vezes Quando eu falo alguma coisa Num vídeo meu Às vezes é tipo assim Fiz um vídeo de One Direction Recentemente E eu falei Alguma coisa ali Uma frase Que não agradou os fãs E nossa senhora Caíram em cima de mim Assim, real Muito Então É um exemplo Sabe Muita gente ali Nem me conhecia Nem tinha entendido Achou que eu estava ali Querendo ganhar biscoito Querendo ganhar view Em cima de One Direction E isso acontece muito Quando a pessoa não me conhece E às vezes vê alguma coisa Que ela não gostou Que eu falei Já vai falando Que eu quero biscoito Que eu quero like Que eu quero ganhar audiência Pô, respeita a minha história Entendeu? Eu não tô aqui Tipo Pra ganhar like Ai vou falar Pra ganhar like Não tem nada a ver isso Não, e é pauta Ou bem Falar de cultura pop Significa falar de tudo Eventualmente Escolher algumas pautas Que a gente é mais apaixonado Sim, que a gente é fã Exato E eventualmente Falar do que a gente Quer falar mesmo Não tendo uma paixão Envolvida ali Tá tudo bem Tá tudo junto Claro E falar de assuntos Que estão em alta também Sim Óbvio A gente precisa de visualização Não é mesmo? Exatamente A cultura do exposed Tem te incomodado um pouquinho Assim Porque isso é uma coisa Que eu acho que Meio que já acontecia Eventualmente E agora tá Não sei se tá todo mundo Em casa As pessoas estão tendo Mais tempo De ficar expondo Umas às outras Mas tá rolando muito isso E tá virando uma bola de neve De carreiras Sendo extremamente prejudicadas Algumas obviamente com razão Porque tem gente realmente Que cometeu crimes ali Mas outras que às vezes Não tem nem questionamento Que simplesmente acontece Acabe quando você acorda Tu não é mais aquilo ali Que você sempre foi É Eu acho que o exposed Ele tem dois caminhos ali O exposed Que ele é feito Pelo artista Que o artista expõe Alguma coisa da sua vida Ali muito bafo E que Aí começa todo mundo A estar em volta daquilo E tem o exposed Que é feito pelo público Que o público Descobre alguma coisa Ou vai atrás De alguma coisa Ou busca as peças Pra juntar E fazer uma thread No Twitter E cancelar a pessoa Então tem esses dois caminhos Esse exposed Geralmente do público Ele é geralmente O que cancela o artista E tem esse outro exposed Que é feito pelo artista Às vezes porque ele quer Mostrar alguma coisa Ou que ele quer se beneficiar Daquilo Enfim Mas eu acho que tem isso Eu acho que os artistas Estão falando muito mais agora Estão se mostrando muito mais Eu acho que também Tem muito artista Que tá vendo Que pode usar isso A seu favor Por exemplo Eu nunca imaginei Na minha vida Ver uma treta pública E uma exposição Entre Ana Vitória E Tiago Yorque Nossa São artistas Que sempre ficaram na deles O Tiago Yorque Então a gente nunca viu Ele é um cara muito fechado Ele não expõe a sua vida pessoal E Ana Vitória também Elas são super na dela Então ver aquilo que aconteceu Que Ana Vitória Meio naturalmente Acabou expondo ali Numa live Tipo Super de coração aberto Falando com o público Saiu ali um negócio Que virou uma bola de neve na internet E o Tiago Yorque Teve que falar Nas redes sociais Porque não tinha saída Sabe Isso é muito louco Isso eu não imaginava E algo muito novo É mas eu acho que também Vem um pouquinho Até da falta de conhecimento De alguns artistas Para algumas mídias Sabe Muita gente tem feito live Tem acontecido umas coisas assim Que você fala Cadê uma produção Cadê alguém falando Corta Para live Dá erro Trava Joga um comercial Qualquer coisa Não tem né E aí eles estão ali Completamente vendidos Patrocinados Obviamente Mas completamente vendidos A uma situação de se virar Nos 30 realmente Complicado né Para eles agora Tem isso A gente não sabe Do caso da Ana Vitória Ou não Mas às vezes é uma Também uma maneira Que elas encontraram Não necessariamente Falando delas Mas de artistas no geral Uma maneira que encontrou Para conseguir um resultado Daquilo que está querendo Sabe Então sei lá Ana Vitória Falando aqui super hipoteticamente Tipo Ai Ana Vitória Não está conseguindo falar Com o Tiago Yorque E tal Aí saiu ali na hora Falou Pô Falamos aqui mesmo E tal Vamos ver no que dá E aí está resolvendo Parece né Boatos aí De que está rolando Está resolvendo Essa questão deles aí O Tiago Yorque falou Então finalmente Eles falaram entre eles Então sei lá né Às vezes também é uma maneira De resolver alguma coisa Tem alguma treta Que você considera assim A melhor treta da internet Até agora? Deixa eu pensar Porque treta legal Que gerem alguma coisa legal É difícil né Meio que as tretas Vão morrendo né No meio do caminho E você não fica sabendo Muito como acaba Você participa ali Do burburinho Vê nos trends Participa um pouquinho Dá um retweet Comenta uma coisa ou outra De repente você não sabe Mais nada né Sumiu Exatamente É muito louco E é coisa de segundos mesmo né Ai mas eu não sei É tanta coisa Que está acontecendo Que é meio complicado Não sei Vou pensar aqui Mais um pouco Você tem alguma aí Que você Então eu acho Que tem algumas tretas Que elas vêm Para ensinar um pouquinho Para a gente Assim não só Para o artista E tudo mais Aconteceu com a própria Taylor agora Com esse movimento Que ela fez Da noite para o dia Do novo CD dela E a live E tudo mais E muita gente Que é fã Do popzão dela Ficou reclamando Porque ela mudou o estilo E aí começou uma treta Ali em cima da mudança Do estilo E um público dela Que já é mais velho Agora Que enfim Começou junto com ela E cresceu junto com ela Ficou tipo Ah mas às vezes é bom Sabe É um momento que está Todo mundo mudando também E aí eu comecei a ver Umas mensagens Mais positivas Então primeiro Teve muito ódio E muita rejeição E aí depois Meio que caminhou Para o lado de compreensão E entendimento Ficou assim Ah gente No fim das contas Teve fadas E deu tudo certo Todo mundo Sim é verdade Tem isso E ainda sobre a Taylor Swift Teve o caso dela Com o Scooter Brown Uma treta que foi pública Que eu acho que veio também Para mostrar como as coisas Funcionam na indústria da música Então eu acho que Trouxe um debate Muito interessante Muito positivo Nesse sentido Sabe Apesar de lógico Nunca ser positivo Para as pessoas Estão participando Mas enfim Eu acho que abriu o olho Para a gente entender Mesmo como as coisas Funcionam Sabe Tem o movimento Me Too Tem todos esses movimentos Que contestaram assim Meio que agressivões E exposed 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 De repente virou Algo sério de indústria Para mudar de verdade É legal Eu acho que o Me Too É um caso muito bom De cancelamentos Que fazem sentido Porque eu acho Que o cancelamento Ele surgiu com essa pegada De expor casos De assédio Casos de racismo E casos que realmente Precisam ser expostos Então realmente Me Too foi incrível Só que aí começou A ir para um outro lado Esse cancelamento Então é isso Agora parece que muitas coisas As pessoas não querem Nem debater Nem saber É só linchar mesmo Sem dar direito A pessoa a evoluir A falar sobre o assunto Enfim E quando você viu Já lincharam uma pessoa Tem gente que nem está sabendo O que está acontecendo E está lá Querendo participar da treta E nem viu O que está acontecendo Sabe E aí quando tem muita coisa Que acontece depois Todo mundo vê Ah realmente não era bem assim E tipo Pô Você já ferrou com a saúde mental Daquela pessoa Que estava envolvida naquilo Sabe Porque tem isso também As pessoas esquecem Que tem alguém ali por trás É bem complicado O Kanye West Ele é atestado Como bipolar Então é complicado Até você Ter uma ferramenta De rede social Aberta ali na mão dele No momento de crise No momento que ele está Enfrentando alguma dificuldade Pessoal ali Que enfim A bipolaridade tem Remédios Tem tratamentos Tem tudo Só que Tudo pode acontecer Com todo mundo A qualquer momento E aí as pessoas Que não conhecem o caso Meio que julgam E criticam E já jogam ódio E isso prejudica mais ainda O caso do Kanye É bem específico De saúde mental Porque ele é um cara Polêmico há muitos anos Desde que ele entrou Na indústria Ele era um cara polêmico Já aconteceram várias vezes Surtos como esses E coisas desse tipo Que ele foi taxado de louco E tal E acho que ninguém Precisa concordar Com as opiniões do Kanye West Precisam gostar dele Porque realmente Tem muita coisa Bem tensa Ainda mais pra ele Que está querendo se candidatar A presidência dos Estados Unidos Então realmente A gente tem que questionar Algumas falas dele sim Mas não é desculpa Pra debochar De transtorno mental Sabe E pra não ter empatia Nesse tipo de coisa Então Alguns tipos de comentário Que foram feitos Com alguns momentos De fragilidade dele Foram bem intensos Assim Bem complicados E a gente já viu Isso acontecendo Muitas vezes A Demi Lovata É um exemplo também Que muita gente Debochou dela Que ela teve um problema De overdose Que ela foi pro hospital Ficou internada E sempre quando alguma coisa Com ela acontece Vem os haters Zoando Fazendo meme Com a dependência química dela Com os problemas De saúde mental E isso abala muito ela O problema é que ela tem Desde criança Assim Sabe Selena Gomez Também é outro caso Que por exemplo Ela fez o comeback Dela num palco De uma premiação Muita gente zoou Ela na internet Porque ela tava estranha Porque ela ficou Meio empacada E tal E aí A galera xingou muito Ela na internet Zoou muito Com a cara dela Não é nem xingou Ela fez meme E zoou E depois saiu um boato De que ela teve Uma crise de ansiedade Antes de subir ao palco Era o comeback dela Ela tinha acabado De voltar de um tempo De reclusão Realmente tratando Dos seus problemas De saúde mental E de saúde mesmo Que ela tem Alguns problemas aí Então assim As pessoas zoam Sem nem pensar O que pode estar acontecendo Com a pessoa Do outro lado A Britney Spears É outro exemplo Eu acho que é isso Falta um pouco de empatia Pra tentar entender O que está acontecendo Com a pessoa Tentar entender Quem ela é De onde ela veio O que aconteceu com ela Até então Até chegar a esse ponto Muitas vezes a gente não sabe Só vai saber anos depois Quando a pessoa expõe O que aconteceu lá atrás Eu acho que esses casos Servem pra gente Antes de xingar alguém Zoar alguém Pensar nisso Se botar no lugar da pessoa Antes de escrever alguma coisa Aqui no Brasil Teve o Fábio Assumpção Você estava falando agora Da listinha E eu lembrei do Fábio Assumpção Que ele foi registrado Em muitas noites Aqui no Rio Fazendo violência Transtornado E aí Essa é meio que A ponta do iceberg Porque embaixo Daquilo ali Você tem depressão Dependência química E várias outras coisas Que vêm ali De uma longa carreira Também Tanto na vida pessoal Quanto na vida profissional De muito De sabor realmente Da vida dele Pessoas julgam Criticam Apontam o dedo Já determina Como inconsequente E nem sabe Da onde vem Eu sempre falo Que o que a gente Está vivendo agora Na internet É meio que a era Pré-histórica da internet Porque A gente não sabe lidar É muita informação É muito poder Às vezes as pessoas Falam assim Ah, mas eu estou falando O que eu estou pensando E eu tenho, sei lá 20 seguidores Que são meus amigos E minha família E tanto faz Se é 20 seguidores 20 milhões de seguidores Você está falando Você está expondo ali O que você sente E as pessoas Estão pegando aquilo E assumindo como verdade Às vezes Repostando E dando valor E voz Ao que você está dizendo Então essa era Pré-histórica Eu acho que ela É muito assim Sabe A gente está fazendo A roda Descobrindo o fogo Está bem aqui Entendendo como funciona O mundo Até aprimorar os recursos E a gente entender Aonde vai dar isso Vai demorar um bom tempo Talvez a gente Não esteja aqui Para ver A internet Eu também acho Não consigo imaginar Isso ainda acontecendo Porque eu acho Que a gente está No ápice agora É bem complicado Porque é todo dia E é muito É o que você falou Tem coisas que ativam A nossa ansiedade Como criadores de conteúdo No fim das contas Independente sobre o que seja Porque é quase como Se a gente tivesse ali Uma arma muito poderosa Na nossa mão E tudo pode dar errado O tempo inteiro No nosso trabalho 100% das coisas Pode dar muito errado Para a gente E para outras pessoas É muito poderoso Isso Por isso que é muito importante Vídeos como esse aqui Que você está fazendo Para a gente falar sobre isso Para quem segue a gente E às vezes não se tocou De parar para pensar Porque é isso É como a gente falava Lá atrás do bullying Na escola Lembra? Que virou todo o negócio O bullying na escola O bullying na escola Nossa, que horror realmente Ai meu Deus Não devia fazer isso Vamos mudar Não vai ter mais bullying Na escola Pô, o bullying está aí Online Às vezes até pior Uma escala muito maior Então, né Talvez daqui As pessoas Não vou falar a gente Porque a gente é consciente Mas com o tempo As pessoas consigam Se conscientizar e tal E aí as coisas mudarem Pensando nesse futuro Vamos falar de Kéfera Que Kéfera Anunciou recentemente Que acabou o canal dela Do YouTube Inclusive Eu vou deixar aqui O vídeo Para quem não assistiu É um vídeo muito bom Eu acho Tanto para criadores Quanto para audiência De um modo geral Porque fala muito Sobre relação Sobre essa construção De admiração Que às vezes as pessoas fazem Por quem está ali Do outro lado de uma tela Você deve receber muito isso A gente recebe algumas coisas Às vezes que a gente fica Meu Deus, calma Sabe? Eu lavo louça que nem você Eu vou no banheiro que nem você Sou super normal que nem você É bem complicado lidar com isso E ela falou uma frase Que eu acho que Deveria ficar na lembrança De todo mundo Que é a de que Nesses últimos anos De carreira dela De tudo que ela construiu Online Talvez ela não tivesse exposto Tanto a família dela Quanto os relacionamentos dela E toda a intimidade Da vida dela Porque isso acabou Dando espaço Para que as pessoas julgassem E definissem A persona Kéfera Como algo idealizado Ali que não podia mudar De jeito nenhum Você acha que o caminho é esse? É a gente realmente Ficar cada vez mais Segregando assim Nossa intimidade Do conteúdo Como que você faz? É difícil Para mim é um lance Que assim Meu canal não é sobre mim Então eu nunca Me expus muito Como ela por exemplo Então ela veio ali Daquela primeira leva De youtubers Que ligava a câmera E ia lá Mostrava tudo E esse que era legal As pessoas se identificavam E tal E esse que foi A grande sacada Dos youtubers Lá no início Isso é muito legal Então talvez Se ela não tivesse exposto Da maneira que ela se expôs Do jeito que ela se expôs Será que ela teria A Kéfera que é hoje Será que ela teria O público que ela tem hoje Será que ela teria Conquistado tudo Que ela tem hoje É claro que eu acho Que essa reflexão De parar e pensar Deveria ter exposto Menos algumas coisas Claro que realmente Eu acho que é algo Que faz sentido Eu acho que a gente Tem que ter essa responsabilidade Sempre E pensar antes De postar as coisas De falar as coisas Até não só Para nos preservar Como para a gente pensar Como algumas coisas Podem impactar as pessoas Que estão assistindo Que estão recebendo Aquela informação Então nesse sentido Eu acho que faz super sentido Eu e você Vocês aí Vocês também começaram Como eu Que já foi estruturando Um canal de informação E tal Já foi com essa pegada Já pensando nisso Então a gente tem Um pouco mais de resguardo Assim apesar disso Eu recentemente criei Um podcast com o meu namorado Donos da Razão Lá eu me exponho 100% Então tipo assim Estou lá me expondo Mas também foi um nicho Que eu encontrei ali Um lugar que eu encontrei Também de ir por esse outro lado Falar de uma coisa mais Sobre mim e tal Mas muito divertida Não é Não tem imagem Não é dessa maneira Enfim Eu notei você chegando Com stories assim Com alguém no banheiro Exato Mas os stories estão aí No Instagram A gente Apesar de no canal Não falar tanto da minha vida No Instagram Eu mostro mais e tal Mas eu como trabalho com isso Há muito tempo São tipo 10 anos Trabalhando com jornalismo E tudo mais De lá pra cá com a internet Então eu já tive essa cabeça Desde o começo Mas mesmo assim A gente acaba caindo Em algumas coisas Que a gente não pensa E não sabe Que vai repercutir E repercute Tem coisa que não dá A gente acha que vai conseguir Dar conta de tudo Controlar tudo Mas não é bem assim Até porque se a gente Controlar tudo A gente não vai ser A gente mesmo E eu acho que Isso que é o lance Que as pessoas gostam Dos influenciadores Nas redes sociais Teve alguma coisa Que você expôs no podcast E que alguém falou assim Ah, eu não imaginava Que você era desse jeito E agora eu tô tipo Quem é Foquinha? Ah, eu acho que sim Mas no bom sentido Assim, coisas legais Sabe? Eu acho que muita gente Vê meu canal e tal E acha que eu sou 100% certinha e tal E aí quando eu falo De pegação No Dona Zarrasal Lá no podcast As pessoas ficam Nossa senhora Como assim? Sabe? Como assim? Eu já fiz isso e aquilo Então é engraçado, sabe? Mas é mais no bom sentido, sabe? Eu acho que depois Desse período de quarentena Talvez a gente Consiga lidar melhor Com a intimidade, sabia? Porque tá todo mundo Realmente dentro de casa E aí o conteúdo De muita gente mudou, né? Eu vi isso assim Acontecendo De que pessoas Que ficavam muito Nos looks de sair E nos eventos E tudo mais Agora você tem Literalmente a sala Da sua casa A cozinha E o seu quarto E é isso, sabe? Não tá tendo evento Não tá tendo nada O que mostrar? Mas eu acho que as pessoas Pelo menos estão conseguindo Segregar melhor Assim, o que mostrar E ter um pouquinho Mais de consciência Você acha que A tendência é que agora Fique cada vez mais assim? Ah, eu acho que por um lado sim Mas é aquilo Ao mesmo tempo A gente tá vendo Um momento também De muita exposição, né? Em todos os sentidos, né? Então eu fico um pouco Na dúvida De responder essa pergunta Porque eu não sei Eu realmente não sei Onde vai dar O que vai acontecer Eu acho que sim A gente vê que as pessoas Já pensam um pouco, né? Ainda mais com aqueles Exposes que vêm do passado A galera cata coisa Lá atrás E vem Então eu acho que Essas coisas As pessoas vão pensar Um pouco mais Mas ainda assim Como eu falei Por mais que você pense Controle Tente achar que você Tá no controle de tudo Às vezes você acaba Ali caindo em alguma coisa Sem querer Então Ah, eu ainda não sei Eu acho que sim As pessoas estão pensando Mais nisso Porque a gente tá falando Muito disso, né? A gente tá falando Sobre a cultura do cancelamento Eu acho que estão rolando Movimentos legais na internet Ao mesmo tempo Quando acontece um cancelamento Um lixamento Tem sempre uma galera Que também tá defendendo Falando, ó, cuidado Saúde mental Vamos falar isso Então tá rolando Esse debate, né? Eu acho que tá sendo positivo E eu acho que Vai ser positivo Pros influenciadores também Em pensar em certas coisas Eu acho que tem gente Que não Que, né? Não tá nem aí Mas tem gente que talvez Começa a pensar mais Antes de falar algumas coisas Ou fazer certas coisas Mas é difícil, né? Não dá pra saber Eu queria enaltecer Seu projeto do Black Lives Matter Que durante o processo Enfim, durante toda a comoção Que aconteceu Tanto nos Estados Unidos Quanto online Você foi lá Assumiu um projeto pra você Criou vários debates legais É bom ampliar, né? Nossa voz Pra outros caminhos E outras discussões E trazer gente Que realmente sabe O que falar sobre as coisas Pra poder defender Alguns argumentos, né? Ah, com certeza Obrigada, Cris Eu fiquei bem feliz com isso Porque quando começou Todo mundo a falar Sobre esse assunto E aí trazer E colocar pessoas negras Pra tomar os Instagrams e tal Eu pensei Bom, vou fazer alguma coisa No meu YouTube Que é meu maior canal E aí, em vez de chamar alguém Pra ir lá e fazer no meu lugar Eu pensei Pô, vamos trazer uma conversa E também trouxe Dentro da cultura pop Que é o que eu falo Então, nesse quadro Que eu trouxe Que é fixo Eu trouxe Durante o mês de junho Toda segunda-feira Que é o dia de lista No meu canal Então, os vídeos de lista Todas as segundas-feiras Em junho Foram tomados Por esses vídeos Sobre a importância Da representatividade Da cultura negra Dentro da cultura pop Com criadores negros Toda segunda-feira Em junho Mas a partir de Depois de junho Esse quadro segue Sem um dia fixo Todo mês vai ter Tá tendo Mas não vai ter Esse dia fixo e tal Mas é algo natural Do canal A partir de agora, né? Então, eu pensei nisso Falei Bom, vou trazer um tema Que meu público gosta Que meu público se interessa E trazer esse viés Com quem manja do assunto Com quem pode falar do assunto E trazer também Uma conversa Entre eu e a pessoa E é isso É muito legal Porque a gente vê mesmo Que muitas coisas Que às vezes parecem óbvias Não são Que as pessoas realmente Estão precisando aprender Estão precisando entender Então, é importante, né? Eu queria que você desse Uma recomendação Pra gente encerrar De um livro Uma série Ou um filme Que você tem conferido E amado muito Durante a quarentena Eu sei que você assiste Muita coisa Não tô pedindo pra você Escolher o melhor Porque é impossível Esse tipo de coisa Eu me recuso a falar Melhor qualquer coisa Mas talvez Alguma dica Que você acha Que a galera Tem que assistir Tem que conferir Tem que ler Ó, eu vou falar De uma série Que eu tô assistindo Esses dias Que eu fiquei Nem fiquei sabendo muito Eu não vi muita gente falar Por isso que eu vou falar aqui Que eu amei Me surpreendeu Eu tô amando A série se chama I May Destroy You Da Micaela Coel Que é uma mulher Incrível Ela é roteirista E ela é a protagonista Dessa série Tem uma outra série dela Também Que passava na Netflix Também, enfim E ela tá com essa série Que é a história Dessa protagonista Enfim, sobre a vida dela Eu não vou dar Eu não quero contar muito Porque eu não sei O quanto é spoiler Que acontece uma coisa Ali no primeiro episódio Ela tá tendo que escrever E tal Tá com bloqueio criativo E acontece um negócio Com ela Numa noite aí De balada e tal Louca Que ela começa A tentar entender O que tá acontecendo Enfim Resumidamente é isso Mas é uma série Pra quem ama Séries como Fleabag Como Insecure Vai gostar muito Eu amo Fleabag é uma das minhas séries favoritas Insecure também eu amo E essa série é tudo Porque é uma dramédia Eu amo dramédia Você tá rindo Mas você tá chorando E é uma história De uma garota Que tem ali Entre 20 e poucos anos Quase 30 anos Se eu não me engano Então Pra quem curte esse tipo de série Vai amar também Então é uma série que eu não tô vendo muita gente falar Então fica a dica aí Ela ainda tá sendo Quando a gente tá gravando agora Ela ainda tá sendo exibida Semanalmente Então dá pra assistir HBO Go Pra quem quiser ver Boa E livro? Você conseguiu ler Durante a quarentena? Olha Nossa, tô lendo muito pouco Não vou mentir não Muito pouco Porque assim É difícil, né? É O tempo que eu tenho Eu paro pra assistir séries Sabe? Então eu tô meio parada No momento E filme? Você tá conseguindo ver algum filme? Tá gostando de algum filme de streaming? Não Eu sou mais das séries Do reality Do reality? Qual reality você viu? Nossa, eu amo Eu sou a louca do reality show Todos, todos Eu amo todos Eu amo os de pegação Eu amo Ah, eu amo um É assim Eu amo essas coisas Quanto mais Como que eu posso dizer? Quanto mais fútil Mais tosco Melhor pra mim, entendeu? Não é à toa que eu amo as Kardashians O Keepin' Up The Kardashians É maravilhoso Mas ó Tem um reality Que vai voltar agora Na Netflix Na nova temporada Em agosto Selling Sunset Que são umas mulheres Que trabalham numa imobiliária de luxo Em Los Angeles E aí elas têm que vender as casas Só que são casas milionárias Tipo, de famosa e tal Casas de galera milionária nos Estados Unidos Em Los Angeles E aí elas têm que vender, né? Porque, enfim O trabalho delas depende disso E aí tem várias tretinhas entre elas e tal E eu amo ver casa Eu tenho essa coisa Eu adoro ver casa Então se alguém aí que tá assistindo agora gosta Vai amar essa série Porque é divertida Assim, todo reality show que tem Eu tô vendo Tem outro que eu tô vendo na Netflix Que é Casamento à Indiana Uma coisa assim que é o nome Também mostra É muito bom É muito bom Que mostra uma casamenteira indiana Colocando casais ali Pra se encontrarem às cegas, né? Casais de pessoas indianas Que moram nos Estados Unidos Ou não Moram na Índia Enfim É muito bom também Muito legal Eu gostei muito de Brincando com o Fogo Amo! Ele é muito engraçado A gente gargalhava aqui Ele, assim, é um dos melhores entretenimentos De esvaziar a mente da vida É muito bom Total! É isso! Nesse momento A gente tá precisando dessas coisas Então, cara Brincando com o Fogo é maravilhoso É um dos meus preferidos de pegação Assim, de reality Se joguem nos realities É isso Se joguem nos realities Muito loucos Você tá acompanhando de férias com ex Tá assistindo todos Tá tudo certo Na sua vida nos realities Sempre Eu amo, sério Quando tem reality novo É a minha, assim Ai, eu fico tão feliz Eu amo Bom, quero agradecer Sua participação Obrigada por ter vindo aqui Você começou a sua participação No nosso canal Com o pé direito do textão Mas, depois a gente escolhe Uma outra conversa Mas descontrair Ai, não Mas eu adorei, Cris Obrigada pelo convite Eu adoro o canal de vocês Vocês arrasam muito De verdade Admiro muito vocês Amei esse convite Quero vocês no meu canal também Vamos combinar Da gente gravar Um vídeo no meu canal E mais vezes também Tua sempre aí Sobre qualquer coisa Se quiser falar Tamo junto Contem comigo A gente monta Nossa agenda de Tetris E tenta Isso Porque teve isso, né Até a gente conseguir gravar aqui Foi uma luta Mas deu tudo certo Enfim Obrigada Beijos Beijo, galera Obrigada a todo mundo que assistiu É nóis Acabou Se você curtiu O primeiro Coxinha XP Em casa Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado a nossa Plataia virtual E a todos vocês Que estão aqui nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que tá tudo aqui Na descrição desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau